Está começando mais um programa eleitoral do PFTU, por uma Curitiba para os trabalhadores. Vote 16. Agora com vocês o nosso candidato a prefeito, Avelilson. Olá Curitiba, mais uma eleição. Novamente, os candidatos dos ricos prometerão melhorar a vida dos trabalhadores. Mas pensem bem, quem sempre governou para os ricos e poderosos não muda de nada. Proite, Ratinho e Dute serão financiados por grandes empresas e bancos. É preciso parar de governar para os ricos. Não se pode governar para os trabalhadores, sendo financiados pelos grandes capitalistas. Para enfrentar a desigualdade, é preciso uma Curitiba para os trabalhadores. Conheça as propostas do PFTU. Ajude-nos a construir uma candidatura independente e socialista. Uma Curitiba para os trabalhadores. Feliz ao PFTU. Vote a Anilson. Vote 16. Até o próximo programa.